3 dicas de óculos escuro para o verão Rapidinha do MHM Se você está cansado da sua velha armação ou quer mudar, quer comprar um óculos novo eu vou te passar 3 dicas legais de óculos para você usar nessa temporada O primeiro modelo é o Oakley Catalyst Ele acompanha a tendência de armações mais quadradas de 2015 Ele beneficia aqueles que tem o rosto mais arredondado ou mesmo oval O Oakley Let O modelo segue a tendência das armações mais arredondadas dessa temporada Ele também tem um detalhe legal que é um hastezinha para você prender na camisa e durante sua atividade física e tudo mais ele não cair e quebrar A última dica é o óculos Ray-Ban Club Master Ele é inspirado nos modelos clássicos dos anos 50 e muitos famosos e celebridades estão usando Ele tem a armação só na parte de cima e ele beneficia os rostos triangulares aqueles com o queixo mais quadrado e a testa um pouco mais fina Diz para mim Qual desses modelos você gostou mais? Ou qual você gostaria de usar nessa temporada?